Mesmo se você mudar, eu não vou mais voltar Só pra te ouvir dizer Bote alguém no lugar que era meu Porque eu vou desaparecer Pois eu até que sofri, mas agora eu vi Que o que importa sou eu A minha vida mudou E agora não sou mais quem você conheceu Quem você conheceu Você abusou, você maltratou Lembra do que aconteceu Entre você e eu Chama isso de amor Pois eu até que sofri Mas agora eu vi Que o que importa sou eu A minha vida mudou E agora não sou mais quem você conheceu Quem você conheceu Você abusou, você maltratou Lembra do que aconteceu Entre você e eu Chama isso de amor E agora não sou mais quem você conheceu E agora não sou mais quem você conheceu